Hoje estou indo para São Francisco galera, bora aí com Jeremias conferir a primeira missão de São Francisco, que é no Tenderloin, não sei se é assim que se fala, mas vamos aí, vou escolher o moderado porque eu estou solo, e bora lá, parece ser um galpão aqui, de serviço automotivo. Teremos que fazer um resgate, interessante, isso eu não fiz ainda, uma triangulação e uma sabotagem, sabotagem é mais difícil, vamos embora aí, joguinho está bacana hein galera, está no Game Pass aí, eu vou escolher essa personagem, ela. É bora aí moça, está toda estilosa hein, ganhei uma roupinha nova para ela, tabu me e tabu bonequinha, aí chegamos. Vamos, é um mapa novo hein, vamos ver qual é que é, será que dá tempo de pegar uma sinuca aqui, deu morte aqui hein, ó, pegou um cigarro ali, não pode fumar não, pode mal, pode uma pré-saúde hein galera. Não é bom fumar, não é bom fumar, então estamos a desgatar o cidadão lá, muito cuidado né, ih, cheio de bicho aqui, esse já era, morreu. Oh que massa meu, vou tocar uma bateria. Tum 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 tum, você toca muito mal a bateria mano, sai daí, é um péssimo baterista, a guitarra tocou bem hein, ó, nossa, arrebentou tudo a guitarra mano. Bora aí, bora, bora, acho que ele tá aqui em cima hein. Eita, ó. O que? O que? Toma, bicho chato. Olha só o teto. Oi cidadão. O que? Oi cidadão! Leve o alvo até a cápsula de tração. O que é que? Como você tá aqui? O que você tá aqui? Mata aí aí, essas duas mãos. Pegou o corona hein. Cuidado, ele não vai me passar esse negócio não Tô assim pra lá, meu Vamos abrir a porta aí Vou clicar um de raão Ah, tá no espaço, não Ah, muito bem Vamos bailar Ah, não dois pegados aqui Ah Redondo munição Coloca o pacote dentro da cápsula de extração Entra aí, mulher Boa viagem Isso não será esquecido Ah Bora perceber aqui então Olha O bicho quebrou essa porta aqui Isso é novidade Sim Vambora aí Ah Bora Morre cara Nossa mano Tem muito bicho aqui Tem muito bicho Tem muito bicho Tem muito bicho Tem muito bicho Vá para a próxima sub-area Não tem nada que nos interesse aqui Claro que tem Deixa eu explorar aqui Tá bacana esse mapa Ó Tem muito bicho 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 É porra, munição Como é que entra aqui? Pela porta, né? Cadê a porta? Ah, tá aqui, ó. Ah, que burro As luzes químicas da reality eliminam os espectros de luz visível infravermelha e ultravioleta Interessante Tudo bem, vamos embora Está no caminho certo, então segue avançando aí Nada para explorar aqui Opa, aqui tem ó Estamos expondo amostras a diferentes misturas de gases Talvez com isso se descubra sua origem e como matar Aí, mais vida, ó Fizemos um experimento em diversas anticâmaras Ele vai dizer como o parasita afeta a germinação de plantas Muito bem Pare de experimentos Vamos Nossa Meu Deus, o balão Vamos Aí, estou pronto, hein? Bora É um tremor sísmico Nosso cientistas ando captando leituras de pressão com variações estranhas aí Vá para as estações sísmicas Não tem nada Olha, alienígena 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 Será que isso é um bicho? Ah, pô Só um murchinho Um murchinho Um murchinho de alienígena Aquele ali de verdade, hein Um murchinho Oh, oh, patin O objetivo deve estar perto, use a ferramenta de reconhecimento se tiver. Foi fora, para aí. Tem que seguir a ordem correta, prometa para apresentação. Sai daí! O cara está morrendo, espera aí! Está nascendo um bicho de algum lugar aqui, né? É possível! Ali, mano! Oh, meu! Vamos para aquilo ali! É por munição! Esse é o lugar, mas você tem que começar pela primeira estação. Que caraca! Tão pouca vida! Não! Não, não, não! A primeira estação cair! Inicie a triangulação! É por munição! Fora! É porra! É porra! Que caraca! Tchau! Ah, deve que vocês estão vindo aí Iniciando triangulação sísmica, recolhe o intervalo de tempo Beleza, ache a próxima estação Chego Corre Aparece a triangulação sísmica Você conseguiu, para a próxima estação Calma aí Aí, voando Aguante procedimento de estabilização Nossos cientistas agora podem impedir a propagação de ondas sísmicas Um problema a menos Oh, ligado essa lógica, curtinho Mas não tem uma vida aqui Oh, tem muita vomição Mais de duas mil balas Não tem mais nada aqui Só vai ter na próxima sub-area Aí, vida Aí, agora estou contente Agora aqui para a próxima Agora não é hora de parar Sequência da multidão Seguência da multidão Além da NASA e do Evo A REACT tem diversos porteiros Que doaram tecnologias Como... Arquicolunas permitem que o inimigo se adapte E até regenere a carapaça É um ecossistema bem estranho Localiza as colunas As membranas ultra resistentes a cortes fogo e agentes químicos São essenciais para a estratégia de convenção da REACT E agora? Hum, isso daqui é ruim Boa 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 da hora uma coquinha legal ai não ai armadilha mas que depois ai fala sério mano o que? o cara me viu ele é um visílio poxa o cara 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 e Agora acho eu que nossa ela no something E aí Onde é o pecado armado iniciando fusão Lá vem Elis, proteja os explosivos e a sua vida Recarregando a arma E aí E aí E aí E aí Bora Ponto bom aqui, hein Tratégico Até agora eu não curti muito Vamos, até logo Bora, bora Aí Foi segundo Vai, vai, vai Aí, acabou Opa Tô bem Tchau Morreu Vambora daqui Eu curti a missão aqui Graças ao seu sucesso Podemos conseguir mais recursos privados Bueníssima missão, hein Vou fazer uma conquista aí, ó A vez delas Parabéns Não curti demais, hein Tô ficando por aqui galerinha Espero que tenham curtido aí o vídeo Se inscreva no canal, beleza Falou, até o próximo Tchau 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 Tchau